olá meu nome é nilton e esse é o portal sublimar qual o maior desafio hoje pra você que assiste esse vídeo agora para empreender com sublimação qual é o seu maior desafio para dar o primeiro passo rumo ao seu sonho de ter o seu negócio se você quiser compartilhe comigo nos comentários abaixo ou se preferir gravar um vídeo como angélica fez o vídeo desafio do empreendedor de dentro para fora teve um impacto muito grande na vida dela e ela compartilhou comigo e agora eu compartilho com cada um de vocês compartilhe comigo também qual é o seu maior desafio hoje para dar o primeiro passo rumo ao seu sonho de ter seu próprio negócio eu pedi permissão para angélica e agora eu compartilho com cada um de vocês eu sou engélica de campo do meio e realizo o curso de sublimação em camiseta no portal sublimático gostaria de agradecer primeiramente pelo portal sublimático e especialmente pelo vídeo que foi postado agora para nos ajudar né quem assiste o portal sublimático se sente bastante seguro para estar dando início na carreira e comprei comprei todo o equipamento necessário para estar iniciando porém me encontro no design total que me impediu de dar início me impediu de começar e esse vídeo desafio do empreendedor de dentro para fora está me ajudando bastante me ajuda a fazer algumas análises sobre o porquê desse gosto muito mesmo de convidar as pessoas a olhar para o seu histórico marcar ali alguns momentos de sua vida momentos de dor e momentos de alegria fazer um pouco esse exame do que aconteceu nesses momentos que foram marcantes e como que você reagiu muitas vezes pessoas descobrem coisas fantásticas ali de acreditar de ver né de buscar olha o contexto todo era para não ser bom mas às vezes uma pessoa ajudou eu fui buscar recurso daqui e dali me superei fiz um pouquinho a mais por dia e aí depois dessa análise o que que eu quero para o futuro os caminhos depois são construídos mas se você não parar para definir onde você quer chegar o vento bate para um lugar bate para o outro e aí você fica meio que a deriva e aí sim essa sensação de não saber onde quer chegar de vazio de não ter um comparativo para avaliar o quanto que você já evoluiu aí eu acho que isso vai minando as energias né para se recuperar para se automotivar análise autoanálise fazer essa verificação dos momentos mais marcantes da vida e uma projeção de futuro já ajuda bastante legal esse desânimo eu começou quando descobri que já tem gente mexendo com a sublimação na minha cidade e no time e veio como se fosse um balde de pedra de gelo na minha cabeça e tem me afetado negativamente só que está errado esse medo esse desânimo porque quem assiste o portal sublimático sabe que tanto na sublimação quanto em qualquer outro serviço qualquer outro investimento a gente tem que estar preparado para a concorrência esse desânimo não faz sentido a pessoa pode escolher entre diversas opções por que que ela escolhe esta opção qual é o sentido que faz o sucesso nos negócios ele depende de uma série de fatores depende da pessoa ser bom naquilo que ela entrega mas também como ela estrutura o próprio negócio e aí essa tomada de decisão sobre o que a pessoa vai fazer para entregar como um bem que ela entrega para a sociedade eu vejo o negócio muito dessa forma quando se fala em definição de missão, visão, valores missão está relacionado a esse aspecto quer dizer qual é a finalidade dessa empresa que eu estou constituindo para que que eu vou fazer essa empresa às vezes as pessoas não tem uma noção não está claro para ela não parou para pensar pode ter um fundo ali que motivou ela abrir uma determinada empresa poderia escolher entre diversos áreas de atuação mas a escolha acaba sendo por uma que aparece mais atrativa agora a pessoa pode parar para pensar na vida dela ok, tenho um histórico cheguei até aqui daqui um ano, dois anos, cinco anos como que eu quero estar? ela começa a projetar o futuro e trabalhar em função disso é uma forma boa de se trabalhar pode chamar de meta, pode chamar de objetivo pode chamar de sonho, pode chamar de desejo acho que tem vários começos e várias portas de entrada mas para resolver um problema primeiro você precisa dar cor você precisa dar contorno para o problema e às vezes o que as pessoas querem fazer é fugir do problema então em vez de encarar eu pego um caminho mais fácil só que aí se isso vai se repetindo a pessoa vai fugindo vai fugindo, vai fugindo isso vira a base condicionada dela tem um desafio e ao invés de enfrentar o desafio eu fujo do desafio e graças a esse vídeo o desafio do empreendedor de dentro para fora me ajuda a estar fazendo uma análise desse desânimo esse desânimo da verdade é o medo que a gente tem como o Henrique disse no vídeo as pessoas geralmente se sentem incapacitadas muita gente não acredita na capacidade que ela tem não acredita nela mesmo e é o que está acontecendo comigo esse desânimo é um desânimo comum de um início de carreira mas eu creio que seja o medo de não ser aceita no mercado de não dar conta de tudo que eu aprendi no portal e tudo mais por outro lado o que eu entendo também que faz falta é as pessoas olhar o seu histórico o seu passado ter um pouco mais de gratidão pelos avanços pelas pequenas conquistas às vezes quando você coloca um único referencial para falar pô, aquilo lá eu atingi então aí sim eu sou o cara e aí às vezes o dia a dia o resultado ali de um cliente específico que fez uma entrega que te surpreendeu ou o que a pessoa também se gratifica com o que você entregou para ela e aí conseguir se apropriar disso esse é o alimento esse é o arroz com feijão óbvio de vez em quando você tem algo mais sofisticado trazer um assunto aqui do bastidor que vocês estavam falando do quanto que as pessoas agradecem pelo trabalho de vocês e aí isso para mim é uma é uma vitamina poder compartilhar momentos com com pessoas que às vezes estavam ali precisando de um apoio e aí pelo fato de você contribuir às vezes fecha um ciclo às vezes fecha um quebra-cabeça ali só pô peraí eu não fiz nada ok para você que tem um percurso que tem uma visão e tal pode ser algo comum mas para quem está recebendo e não tinha isso aí sim faz um tremendo diferencial e aí compartilhar esses momentos de gratidão e aceitar acho que isso faz toda a diferença para que ok a vida é cíclica fecha o momento entrega vamos para o próximo mais fortalecido gostaria muito de agradecer por esse vídeo e duas perguntas que o Henrique deixou que vai me ajudar bastante eu creio o porquê que eu escolhi a sublimação e para onde eu desejo ir mais uma vez gostaria de agradecer muito por esse vídeo e pelo portal que tem realizado esse trabalho muito importante não só na questão técnica de máquina e tudo mais do curso mas a questão de estar analisando o eu o interior aquilo que pode nos impulsionar ou aquilo que pode nos deixar paralisados muito obrigado meu então queria te agradecer cara de coração é sempre um prazer conversar contigo eu que agradeço essa questão de valorização de valorizar as pessoas o conhecimento e ter as oportunidades de construir algo acho que isso é algo que a gente pode levar para para a nossa vida e saber que está fazendo algo que vai sustentar não só para para cada um de nós mas num grupo numa relação e para mais pessoas eu te agradeço pela confiança pelo convite e estou à disposição até a gente pode fazer uma editoria acredito que olha que bacana às vezes com um pequeno estímulo as coisas vão aparecendo uma semente acredito que com a participação com as dúvidas com os temas que possam vir a partir daí de quem estiver nos assistindo isso aí sim a gente começa a construir o caminho fique à vontade então para compartilhar comigo nos comentários o que ainda te impediu de dar esses primeiros passos e se eu puder ajudar vai ser um grande prazer conversar com cada um de vocês nos comentários logo abaixo e se você gravar um vídeo com mais informações publique no seu canal para eu te conhecer melhor e ver como a gente pode solucionar essas questões e darmos juntos os primeiros passos sucesso para vocês um grande abraço e até mais conte comigo